Deve ter acontecido alguma coisa ali dentro. Mas a polícia não quis me escutar. Preparada? Vou descobrir o que aconteceu com o seu filho. Você vai poder trabalhar lá de dentro. Mas ninguém pode saber. Qual o seu nome? Alice Gold. Você sabe onde está? Em um manicômio. Do outro lado tem um mundo regido por regras muito diferentes das que você está acostumada. Você está diante do logo mais peculiar de todos aqui. Eu sou o único que confessou que é louco porque você não está doente também, não é? Eu só entrei no hospital para investigar um crime. Eu estou falando a verdade. Olha só a bagunça que fizeram aqui. Eu implementei algumas reformas que estão sendo questionadas. Não soaria muito bem ter um crime na minha ficha. Ao me ajudar a entrar, o diretor colaborou na falsificação de documentos oficiais. Chega! O que aconteceu, Alice? Por favor, me tira daqui. Isso quem pode decidir é somente o conselho médico. A única coisa que ficou provada é que você é uma mulher doente, Alice. Manipuladora e perigosa. Mas você sabe a razão pela qual se encontra aqui? Foi legalmente sequestrada. Foi legalmente sequestrada. Todos buscamos alguma coisa. A loucura é o caminho mais rápido para conseguirmos. Alice, você sabe quem é você?